Carteira de motorista para indocumentado em New Jersey foi adiada novamente. Notícia fresquinha aqui, fica até o final desse vídeo pra você saber tudo sobre isso. Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma notícia aí pra os indocumentados aqui de New Jersey, né? A Driver Life foi adiada novamente, né? Infelizmente, na verdade, né? Todo mundo esperando aí pra que chegasse janeiro, né? E as pessoas pudessem já tirar as suas cartas de motorista, né? Mas parece que por falta de pessoal mesmo no MVC, né? Que é o departamento de motor veículos aqui de New Jersey, né? Por falta de pessoal, eles estão adiando aí, né? Vou ler a notícia que saiu aqui há 20 horas atrás. E queria dar um salve pro Gabriel Buca, que me mandou aqui no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, não perde tempo, corre lá e me segue. Porque eu mostro muita coisa aqui dos Estados Unidos, que às vezes eu tô na rua e tal. É muito mais fácil mostrar pelo Instagram lá, que já tá com o celular na mão, do que gravar um vídeo inteiro, né? Então, segue lá que você não vai se arrepender. Então, vamos partir aqui pra notícia, né? Então, vamos partir aqui pra notícia, né? Que tá bem fresquinha, acabou de sair do forno. Driver's License pra imigrantes indocumentados em New Jersey, adiada até maio. Anuncia o MVC, né? O Motor Vehicle Com... Como que é? Comitê? É tipo isso. Eu acho que é comission, né? Desculpa. Comission. Comissão de veículos automotores. Tem as fotinhas aqui da galera protestando. Bibi, bibi. Aí é que eu vou mostrar um truque legal pra vocês. Se vocês quiserem traduzir qualquer notícia do inglês para o português, você só baixa a extensão do Google Chrome e clica aqui, ó, nela. E aí, ó, traduzir essa página. Ela vai traduzir, ó, pronto, ó. Traduzido pro português. Ó que maravilha, né? Agora eu vou ler aqui. Fluentemente. Não que eu não saiba ler inglês, gente. Vocês já viram outros vídeos de eu ler no inglês, né? Mas a que sim fica mais fácil, né? Pra gravar vídeo, né? Imigrantes indocumentados terão que esperar pelo menos até maio pra obter suas carteiras de motorista. Cinco meses depois que a lei que torna os residentes sem documentos legais elegíveis para as carteiras entrou em vigor. A Comissão Estadual de Veículos Auto... Eu falo automotores. A Comissão Estadual de Veículos Motorizados se reuniu na sexta-feira pra discutir as regras e regulamentos para as novas licenças, que deveriam ser lançadas em 1º de janeiro. O Estado anunciou que seria adiado no final de dezembro, devido ao fechamento das agências por conta do bichinho da goiaba, por vários meses, e que o treinamento da equipe exigiria que os funcionários parassem suas funções diárias. A chefe do MVC, Sue Fulton, disse no final da reunião de 80 minutos que a data prevista para a implementação do novo programa seria 1º de maio. Ela enfatizou que o impacto da pandemia teve na agência, que tem visto regularmente fechamentos em todo o Estado, devido ao pessoal estar com o bichinho da goiaba. Devido a essa situação toda e ao impacto em nossa força de trabalho, é muito difícil tirar um grande número de pessoas da linha pra fazer esse tipo de treinamento detalhado, né? Porque a galera tem que ficar conferindo documento físico, né? Tem que saber. E não é só documento do Brasil, é documento de vários países, né? Quando essas agências têm que fazer esses documentos, sabe? Então eles têm que já estar cientes de como é um documento de cada país pra poder fazer direitinho, né? Então exige tempo, infelizmente, né? Aí a Kate Sassi, coordenadora da divulgação da New Jersey... Aí essa parte que eu vou pular, quem quiser ler, vou deixar a matéria na descrição aí, tá bom? Aí vou ler só as partes importantes, por exemplo, aqui. O MVC concordou que os candidatos sem o número de social ou ITIN podem apresentar uma declaração certificada afirmando que não são elegíveis pra esses programas, o que ajuda os imigrantes a evitar lidar com funcionários federais. Essa mudança significa que todos os habitantes de New Jersey qualificados poderão solicitar a carteira de motorista sem serem forçados a compartilhar suas informações pessoais com a agência do governo federal. Isso tornará o serviço do MVC acessível a centenas de milhares de New Jerseyans elegíveis. Dos 440 mil residentes indocumentados que seriam elegíveis pras novas driver lines, cerca de 140 mil declaram impostos usando o ITIN, o que teria deixado 300 mil pessoas entrarem em contato com a agência federal. Defensores da lei também temiam que a regulamentação significasse uma papelada onerosa, demorada e cara pros residentes temerosos, impedindo-os de obter as carteiras de motorista. Então, pra resumir, é isso, galera. Até maio aí não vai ter driver lines pra ninguém, não, velho. Infelizmente, né, porque todo mundo tava esperando aí por isso, né. Desde que saiu essa notícia, foi muito bom, né, saber que aqui em New Jersey todo mundo ia poder tirar driver lines, né. Porque a maioria da galera, quando não pode, vai em Nova York, vai nos Estados Unidos, que pode poder tirar, né. Então, ia ser fantástico, né. Mas adiaram pra maio, mano. Tipo assim, tem seis meses aí. Ai, gente, tá fácil, não, essa situação que a gente tá passando, esses fechamentos, tudo. Aqui em New Jersey, aqui, o povo tá pé da vida com esse governador aí, que ele não quer abrir de jeito nenhum as coisas, velho. Tipo assim, muita gente indo embora pra outros estados, que nem a Flórida, por conta de dar tudo fechado, sabe. A situação não tá, não tá muito fácil, não. Por isso que a galera que me pergunta, ah, vale a pena vir pra cá ainda. Tipo, pros Estados Unidos, sim. Você pode vir, vem, mas não venha, vá pra um estado que esteja aberto, né. Porque aí você vai ter mais possibilidade de arrumar trampo, né. Mas aqui, por exemplo, tá, não recomendo não, velho. Tipo, até porque mesmo a construção que não parou, muitas vezes eles param as obras, né. Eu já fiquei sabendo de gente que tava sem trabalho, porque as obras tinham parado, né. Aí para e volta, para e volta, sabe. Aí tava meio arriscado, né. Mas como vocês devem imaginar, logo, logo as fronteiras vão fechar de novo, porque descobriram a variante aí do bichinho na Goiaba lá no Amazonas, né. Então é só questão de tempo pra eles não permitirem mais que nenhum brasileiro entre aqui. Então, o cerco tá fechando, galera. O cerco tá fechando. Quem tá no lugar vai tá, não vai conseguir sair mais. O bagulho tá ficando louco, velho. Mas é isso por esse vídeo, obrigado por assistir. Espero que em maio essas licenças estejam disponíveis aí pra todo mundo, né. Porque vai facilitar a vida de muita gente. Belezinha? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, que me ajuda demais na divulgação da mensagem aí. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho pra você não perder os próximos conteúdos. Porque o YouTube não notifica todo mundo, velho. 14 mil inscritos nesse canal. O último vídeo que eu postei, ele notificou 3 mil pessoas só, né. Então, é sacanagem demais, velho. Então, se você é inscrito, vou pedir pra você desativar e ativar o sininho de novo. E deixa um comentário aí. Hashtag Melhora 2021, né. Porque vamos torcer pra melhorar as coisas aí, porque não tá fácil, galera. Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.